Ai, ele não te merece, fala mal de você, larga logo esse cara, manda ele Toda vez que eu te vejo eu te quero mais, mais, mais Larga logo esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei porque você fica se enganando assim Vê se para, repara, que você nasceu pra mim Me anda dizendo por aí que você engordou Rapaziada, disse que ele até te apelidou Agora me diz, é isso que você sonhou Você tá bada, como bada, eu aqui cheio de amor Volta então pra mim, sem os seus defeitos Quero mesmo assim, pra mim tá perfeito O que foi fazer, se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu, te quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu O seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir Tem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você novinha E só você que não quer ver amor Eu, 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 eu E fim, derrmã, por que vai viver Eu, 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 eu O melhor que eu não vai ter Toda vez que eu te vejo eu te quero mais, mais, mais Larga logo esse cara que ele não te satisfaz mais Eu não sei por que você fica se enganando assim E se para, repara, que você nasceu pra mim Me anda dizendo por aí que você me engordou Rapaziada disse que ele até te apelidou Agora me diz que é isso que você sonhou Você tá dada, ou bora, eu aqui cheio de amor Volta então pra mim, se eu não sei o perfeito Eu quero mesmo assim, pra mim tá perfeito O que foi fazer, se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber Ele não te ama como eu, te quer mais do que eu E do que ele faz amor gostoso como eu O seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir Vem uma novinha atrás de mim Eu sou o cara pra você novinha E só você que não quer ver amor E minha irmã por dia mais livre E melhor que eu não vai ter Eu sou o cara pra você novinha Eu sou o cara pra você maisрип Só você que não quer ver novinha E minha irmã for demais livre Melhor que eu não vai ter